Antes eles já se isolavam com a pandemia, agora ficam dentro do quarto 24 horas. A Michelle se esforça bastante para tirar o filho Nicolas de 13 anos de frente do computador. Ele vai empurrado para a academia, mas vai. E ela tenta envolvê-lo também nas tarefas do dia a dia. Inserido na cozinha, me ajudando em alguma receita, algumas bebidinhas não alcoólicas para as crianças, né? Então eu tento fazer alguns atrativos para ele dentro de casa mesmo. Mas eu estou inserindo ele também nas atividades mais pesadas. Tivemos um vazamento no banheiro, ele me ajudou a limpar. As circunstâncias só aumentaram a tendência dos adolescentes de interagir pouco em casa. Eles estão naquela fase de mostrar a independência dos pais. E por isso acabam se distanciando naturalmente. Essa faixa etária, que vai dos 10 aos 19 anos, pode ser uma das mais afetadas pelas mudanças. Os adolescentes são de uma faixa etária do desenvolvimento mais susceptíveis aos danos causados pelo isolamento. Isso devido à necessidade que eles têm de participar de grupos, de se identificar nos grupos. Portanto, o isolamento imposto pela pandemia traz mais ansiedade, mais tédio, mais transtornos para essa faixa etária. Os que tinham uma vida social mais intensa podem sofrer ainda mais com o isolamento forçado. A quarentena está me deixando muito entediada. Então, para meio que amenizar isso, para não ficar tão entediado assim, eu cozinho, eu fico em chamada com os meus amigos. Às vezes eu me arrumo e tiro algumas fotos, aí eu edito elas, porque eu gosto bastante disso. Nem todo mundo se vira bem como a Giovana. Os pais devem ficar atentos aos quadros depressivos que podem se manifestar. O adolescente, ele já tende naturalmente ao isolamento dentro de casa. Mas se esse isolamento se intensifica e ele se recusa a participar dos momentos em grupo na família, como os momentos de lazer, as refeições, deve levantar suspeita de que alguma coisa pode não estar bem emocionalmente neste adolescente. Os transtornos emocionais se intensificaram nessa pandemia também entre eles. A Organização Mundial da Saúde estima que 10 a 20% dos adolescentes tenham algum problema psicológico. A depressão e o suicídio estão entre as principais causas de morte nesse grupo. Então, pais, não tenham medo de parecer intrusos. Participem do universo do seu filho. Antes mesmo da pandemia, o Nicola já estava na terapia. Eu busquei ajuda profissional por conta do comportamento introvertido que ele apresentou com essa nova fase. Com a fase de mudanças significativas na vida dele. E com isso, ele acabou ficando mais tímido, mais retraído. E assim, com todo esse novo cenário, tudo isso me preocupou bastante. Eu passei a observar mais as ações dele dentro de casa, o comportamento. O diálogo é fundamental e estimular tarefas que ocupem a cabeça deles. Aqui em casa, a gente organizou algumas coisas como jogos em família. A gente cozinhou muito juntos. A Giovana gosta bastante daquele aplicativo que os adolescentes amam. E ela fez toda uma pesquisa de moda, de cabelo, de música, pra produzir um vídeo, né? Tá aí, então, o vídeo que a Giovana fez. Moda e música. Uma boa saída pra acabar com o tédio. Cada um tem que encontrar a sua. I'm a savage. Classy, OG, ratchet. Sassy.